Olha esses vestidos, que coisa mais linda pro verão agora, gente. Olha, meninas, vestidos longos. Olha que lindo, gente. Aqui o cartãozinho aqui da banquinha aqui pra vocês, moda Isabel. Um vestido mais lindo do que o outro, gente. Olha que lindo esse verde, está super lindo, gente. Todos tem bojo com esse detalhe aqui frontal. Está R$35,00 cada um, 3 por 100. Tamanho único. Tamanho único, gente. Olha que lindo. Faz no ônibus? Faz no ônibus? A partir de quantas peças? A partir de 50 peças, gente, ela entrega no ônibus. Mas são lindas as peças dela aqui, gente. Olha que lindo. Moça, que tecido é? Tecido. O tecido é viscose. Olha que perfeição, gente. Pra esse verão agora. Olha que lindo. Fica aqui na frente preta pink, gente. 419, Rodrigues do Santo, gente. Olha que lindo. Corre aqui e aproveite essas peças. A brusinha é sua? É, é dela. Ah, é dela? Quanto que é essa brusinha? Quanto que está? 2 por 15. Olha, gente, essa brusinha é da outra mocinha aqui. 2 por 15. Tamanho único? Tamanho único. Olha que lindo, gente, esse detalhe aqui no bolsinho. E a sainha? A sainha está R$10, gente. Que tecido é? Tecido? Olha que linda a sainha, gente. Tem bolsinho aqui. Super lindo. Bem galine, gente. Olha que lindo. Tamanho único também? Tamanho único também. Você passa o WhatsApp pra gente? Passa. Ela vai passar o WhatsApp aqui, pessoal. Pode passar. Não, pode falar que está gravando. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 0. 4. 0. 4. 6. 6. 8. 8. 8. 5. 5. 5. 5. 5, 5, gente. Falar com... Silvana. Hã? Silvana? Silvana? Silvana, gente. Daí vocês entram em contato com ela, que são lindas as peças dela, tá? Aqui em frente a preta-pink também, gente. Então é isso aí. Bora pra próxima banca. Gente, estou aqui na banquinha da Ana, aqui na rua Rodrigues do Santo. Olha que linda, gente. Essa sainha, shortinho, com esse cordãozinho, gente, está super em alta. Nossa, olha que lindo. Olha aquela sainha também, gente, várias cores. Que tamanho é, moça? Desde 36 a 44. Desde os 36 ao 44, gente. Faz ônibus? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças ela entrega no ônibus, gente. Quanto está saindo o shortinho? 25 reais está saindo o shortinho, gente. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Olha essa sainha também de bico aqui, gente. Tem várias cores. O carrinho dela está cheio aqui, gente. Olha que lindo. A sainha e o mesmo preço? A sainha e o mesmo preço também, gente. Olha, desfiadinha aqui. Olha, várias cores. Super lindo entrar em contato com a Ana. Infelizmente, ela não tem cartãozinho. Mas ela sempre fica aqui neste ponto, tá, gente? Ali, ó. De frente com a Large Book Fashion. 97-707-707-32-42-42. Vou falar com a Ana. Eu fico na Rodrigues dos Santos, em frente à loja 436, a banca. Isso aí, gente. Entre em contato com ela aqui, tá? É isso aí, gente. Bora para a próxima banquinha aqui. Gente, achamos mais uma banquinha aqui da Irene. Esse é o cartãozinho dela aqui na Rodrigues dos Santos. Olha que peças lindas que eu encontrei aqui. Olha que belezinha, gente. Olha essa do Piu Piu saindo ali. Que linda. Olha essa com esse detalhinho aqui no ombro. Olha que linda. Ó, tem M, G e GG, gente. Não precisa nem perguntar, né? Quanto que tá saindo cada blusinha? Dez. Tá dez reais, gente. Olha que lindas as blusinhas dela. Olha essa de love, gente. Aquele detalhe aqui no bolso. Que linda. Tem dez cores, tá? Tem dez cores. Dez cores aqui pra vocês, gente. Corram e aproveitem. A banquinha da Irene. Olha que linda. Cadê ela, mano? Olha, gente, que linda. Tem várias cores aqui, tá? Coraçãozinho ali pra vocês. Essa listradinha também. Qual tecido é, Irene? É viscolaica. Viscolaica, gente. Olha que linda. Você faz entrega no ônibus? A partir de quantas peças? Trinta. A partir de trinta ou quarenta peças aqui, gente, tá? E esse conjunto? É vinte e oito atacado, trinta varejo. Olha que lindo. Tamanho único? PMG esse daqui também, gente. Corram aqui e aproveitem. É linda as peças dela. Olha que linda. Gente, você tá pentando bastante aqui, tá? Mas corre aqui, gente. Converse com a Irene. Mais uma vez o cartãozinho dela aqui pra vocês. Lembrando que tem MG e GG, gente. E as peças dela são uma gracinha. Lindas, lindas, lindas. Bora pra próxima banca. Gente, achei mais uma banquinha aqui da Margarita, gente. Olha essas pecinhas em leses com detalhes de botão. Olha que linda. Tem várias cores aqui pra vocês. Olha que linda. Todas com bojo. Dez reais cada uma. Olha que linda. Olha essa branquinha, gente, com essa amarração aqui. Olha que linda. Apenas dez reais aqui pra vocês. Tamanho único? Tamanho único. Várias cores. Tecido maravilhoso. Gostoso demais. Faz ônibus? A partir de quantas peças? A partir de trinta peças ela entrega no ônibus pra vocês, tá, gente? Olha, mas são lindas as peças dela. Olha aí, gente, o vento tá muito forte, mas as peças dela são lindas. Olha esse pretinho, vinho, gente. Olha que linda. Ela vai passar o WhatsApp aqui pra vocês, pessoal. Aqui tá caindo, né? Tá ventando. São lindas, gente, as peças dela. 985-58-3572, gente. Entra em contato com elas. Então é isso aí. Bora pra próxima banca. Gente, estamos aqui na banquinha do Jonas. Olha que linda, gente, os shortinhos dele. Tem elastando. Olha esse caramelo, que lindo. Esse aqui é o cartãozinho dele. Entrar em contato com o Jonas, gente. Pitbull, modas, atacado e varejo. Tem várias cores, várias peças, vários modelos. Quanto tá saindo? Esse é 23 no atacado. 23 no atacado e varejo? No varejo é 25. No varejo é 25, gente. Tem vários outros modelos que a gente tem que usar, né? Tem vários outros modelos também. Ele tem a numeração, gente, do 36 ao 46, gente. Tem essas pitbull aqui. Tem elastando? Tem. Tem bastante elastando. Olha que linda, gente. Olha essa aqui também. Olha a desfiadinha aqui na barra. Fica ali em frente a fashion, gente. Aquela ali, 460, 454. Esse aqui é o cartãozinho pitbull modas. Várias cores. Quantas peças? 15 peças. A partir de 15 peças ele já entrega no ônibus, pessoal. Então é isso aí, gente. Entre em contato com ele. Que as peças dele são lindas. E tá acabando. Tá esgotando tudo aqui, gente. Ó, tá lotado. Gente, eu vou finalizar o vídeo mais uma vez aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique no gostei. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E lembrando, gente. Se você viu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo que eu quero saber. Vi a maçãzinha. Então é isso aí, gente. Beijos do casal do braço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.